Olá pessoal, hoje eu quero ensinar a vocês a fazer limpa painel. Primeiramente eu quero agradecer a todos os acessos do nosso canal aqui no YouTube e a visualização dos nossos vídeos. Quero pedir para vocês continuarem acessando o nosso site, sófórmulas.com e curtirem a nossa página no Facebook, facebook.com.br fórmulas gratuitas. O limpa painel que eu vou ensinar é com glicerina. Então aqui eu tenho 50% de glicerina. 30% de álcool e 20% de água. Então primeiramente vamos colocar glicerina. Então 50% de glicerina. Agora vamos colocar o álcool. 30% de álcool. Dar uma agitada aí para uns 2 minutos mais ou menos. Vou agitar um pouco menos aqui, só para demonstrar. E por último agora a gente coloca água. Esse limpa painel é muito bom para dar brilho em painel do carro. Você pode utilizar também para passar nas partes pretas do carro, inclusive no pneu, caso queira. Então aqui ele está pronto. Vamos colocar uma essência de tudo de frutas que eu tenho aqui. Colocar umas 3 gotas. Colocar mais 2 aqui. Então só agitar. Está pronto já o limpa painel. Ele vai ficar com esse brilho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Parece bem pouco, né? Esse é o brilho que ele vai ficar. Então agradeço a todos pela visualização do nosso vídeo. Continue acessando o nosso canal. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Fórmulas gratuitas. E acesse também nosso site, onde tem uma variedade de fórmulas grátis. Sófórmulas.com Ok? Obrigado pessoal.